Desde o dia em que nasceu o pequeno Alexander morava no hospital. Nesta semana o garoto de 5 anos e a família receberam adiantados o presente de Natal. Irem juntos para casa pela primeira vez. Hoje dia é de festa para os enfermeiros e médicos do Hospital Santo Antônio. Porque o menino Alexander, que ficou internado há 5 anos desde os primeiros dias de vida, teve alta. A gente fica muito feliz em saber que ele conseguiu ir em casa, ficar com os familiares. E ao mesmo tempo a equipe toda fica um pouco triste porque ele já fazia parte da equipe. Então a gente criou uma relação de amizade e a gente criou um carinho por ele, é uma relação especial. Então essa saída dele é um misto de sentimentos. Para chegar neste momento especial foi quase um ano de planejamento, até o Alexander ir para casa. A equipe aqui do hospital vai continuar fazendo uma visita semanal para ele, até para a adaptação dele, do próprio paciente e da família. E ver mais para o segurança familiar, para eles se sentirem amparados nessa alta. Chegou a hora de embarcar na ambulância. E conhecer um novo lar. Agora, uma nova estrela está brilhando por aqui. E as demonstrações de carinho acontecem a todo momento. Ainda mais por ter o filho por perto. Ele vai poder ver todo dia se está chovendo, se não está, se tem sol, se não tem. Que sempre foi a nossa preocupação, porque no ambiente de UTI ele não tem esse acesso. A gente vai dar o melhor para ele. Nem que eu tenha que fazer o impossível. Ai, eu estou muito feliz, gente. O quarto onde ele irá ficar foi todo equipado para garantir a saúde do menino, que tem duas doenças raras. O lugar foi construído recentemente e teve a contribuição da comunidade, que se mobilizou através de uma campanha feita na internet. A partir de agora será um mundo de novas descobertas para a família e para ele. A casa ficou com um ar de mais alegria e aconchego, mostrando para todos nós que é possível acreditar naquilo que confiamos. Acho que não tem palavras para explicar tanta emoção para a gente hoje. A família poder comemorar o Natal, um ano novo, né? A gente passa muito tempo focado só na vinda dele para casa. E hoje nós estamos realizando o nosso grande sonho. E esse fim de ano ficará gravado para sempre na memória de cada um deles.